De sainha, acho que você já jogou, né? De sainha, nunca. Nunca? Ah, eu acho tão bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Eu também acho bonitinho. Não sei se é confortável. Porque isso, voltando a falar do uniforme, virou nosso... Porque tem que ser confortável para o atleta, né, Ellen? Tem. Porque, ah, deixar o corpo exposto. Faz diferente. Faz, claro, imagina, né? Imagina, você não tem que ficar pensando. Mas nem sei se elas pensam nisso. Como é que é quando você vai entrar? Você pensa que está todo mundo te olhando? A gente estava conversando. Pensa, porque tem... O torcedor, assim... Aqui no Brasil eu já escutei. Fala assim, só feia, feia. Tipo, você mexe. Vai mexer com o psicológico de alguma forma. Pensa assim. Não é possível que o torcedor faça isso. Não é possível. Tudo é possível. Sério, Claudinha? Ah, tem. Mas tem como se blindar? A gente pensa, sim. Mas tem como se blindar? Ah, existe algum treinamento psicológico que vocês façam para se blindar? Especificamente para isso? Assim, eu já fui... Nós fizemos um podcast, eu e o Alê, esses tempos atrás. Eu até contei algumas coisinhas para ele. Eu já fui muito massacrada, sabe? Em redes sociais. Até mesmo em ginagos também. Eu já fui muito gordinha. As pessoas me chamavam de folha de poço. E isso, a torcida brasileira, é difícil, né? Porque ela é muito emocionada, né? Talvez o Japão, eles fiquem quietinhos. Não é nem positivo e nem negativo. Fica na neutralidade. Mas o Brasil, talvez ele traga isso de peso para o atleta. Nesses memes de Olimpíadas, que são ótimos, são super engraçados. Eu vi uma menina falando assim, ó, ainda bem que o skate não teve estreia no Rio de Janeiro. Porque a torcida ia ficar gritando para o atleta, cai, cai, para atrapalhar. E no skate tem essa cultura de não torcer contra. Sim. Torcer para todo mundo acertar e ganhar melhor. Quer completar, Claudinha? E tem sim, tem exercício para a gente tentar se blindar de todas as formas. Eu fui uma jogadora, realmente, que ao longo da minha carreira, eu fui tentando cada vez mais me blindar de tudo isso, sabe? Então, realmente, chega um momento que a gente tem algumas coisas que incomodam. Você fica triste com algumas coisas, não só com a gente, mas com outras pessoas também. Mas fica menos irrelevante, sabe? E o fato também, assim, de a gente se preparar, por exemplo. Eu sou uma jogadora que me maqueio, mas quando coloco o pé na quadra, eu já nem lembro de mais nada. Se eu estou como eu estou, é as meninas que ajudam até ao ouvir meu bobo e tal. Então, eu já prefiro tirar na toalha e ali, quando a gente pisa na quadra, o que realmente a gente pensa é só na bola, no voleibol, no adversário, enfim.